Gostoso Nham, 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 nham Gostoso Nhamy, 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 nhamy Delicioso Massá e banana Gostoso, gostoso Massá e banana Eu gosto, eu gosto Gostoso Eu gosto Gostoso Delicioso Cenoura e pepino Gostoso Cenoura e pepino Eu gosto Gostoso Eu gosto Gostoso Delicioso Cenoura e pepino Eu gosto Eu gosto Gostoso Eu gosto Gostoso Eu gosto Gostoso Delicioso Ovas e tomate Eu gosto Eu gosto! Nham, 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 nham! Gostoso! Nham, 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 nham! Eu gosto! Emoji bravo, emoji bravo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos ficar bravos? Emoji risonho, emoji risonho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos rir juntos! Emoji chorão, emoji chorão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos chorar juntos! Emoji assustado, emoji assustado, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos ficar com medo! Emoji sonolento, emoji sonolento, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Você está com sono? Acorda, acorda! Esses são os primeiros cinco dedos! Agora vamos ver o que temos do outro lado! Emoji do amor, emoji do amor, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Amo todos vocês, meus amigos, muah! Emoji feliz, emoji feliz, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Sejamos todos felizes! Emoji legal, emoji legal, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos ser legais! Oh, sim! Emoji bobo, emoji bobo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? É... Emoji de festa, emoji de festa, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos festejar juntos! Sim! Uau! Pirulitos! Pirulito, pirulito, queremos um pirulito! Que sabor você quer? Massa, laranja ou uva? Pirulito de massa, pirulito de laranja! Ok, amigo, se aqui vai, pega seus pirulitos! Os pirulitos são divertidos! Uau! Ahahah! Piru, piru, pirulitos! Pirulito, pirulito, queremos um pirulito! Qual a forma que deseja, estrela, lua ou coração? Pirulito de estrela, pirulito coração! Ok, amigos, aqui estão! Pegue seus pirulitos e liga o sal de verde e doce! Uau! Que delícia! Pirulito, pirulito, por favor nos dê um pirulito! Qual cor você quer, amarelo, verde ou vermelho? Vermelho, eu quero vermelho! Amarelo, eu quero amarelo! Ok, amigos, aqui estão! Pegue seus pirulitos! Pirulitos são divertidos! Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um galo me acordou Disse cor, cor e cor Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um gato me acordou Disse miau, miau, miau Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um cachorro me acordou E disse au, au, au Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma vaca me acordou E disse mu, mu, mu Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um corvo me acordou E disse crá, crá, crá Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um pássaro me acordou E disse piu, piu, piu Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma mãe me acordou E disse acorde, minha querida Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma galinha me acordou Quando um gato me acordou Quando um corvo me acordou Quando um cachorrinho me acordou Quando um pássaro me acordou Quando uma mãe me acordou Ninguém me acordou Ninguém me deixa dormir Ninguém me deixa dormir Ninguém me deixa dormir Hey! Hey! Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Bata palmas, bata palmas Bata palmas, bata palmas Marchando, marchando, bata os pés Marchando, marchando, bata os pés Balança, balança, balança os braços Balança, balança, balança os braços Dançando, dançando e cante comigo assim Dançando, dançando e cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Pula, pula, pule para os lados Pula, pula, pule para os lados Toque o céu e toque o chão Toque o céu e toque o chão Balança, balança, balança os quadris Balança, balança, balança os quadris Eu conheço uma canção que se canta assim Eu conheço uma canção que se canta assim Lá, 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 estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Bata palmas, bata palmas Marchando, marchando Bata os pés Balança, balança, balance os braços Dançando, dançando e cante comigo assim Pula, pula, pule para os lados Toque o céu e toque o chão Balança, balança, balance os quadris Eu conheço uma canção que se canta assim Lá, 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 estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Estou tão feliz Estou tão feliz Cante comigo assim Lá, 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 estou tão feliz Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Tchutchuá, tchutchuá Por seus lugares Estique os braços Por seus lugares Estique os braços Feche os punhos Em seus lugares Estique os braços Feche os punhos Faz um joinha Nos seus lugares Estique os braços Feche os punhos Feche os punhos Faz um joinha Levante os ombros Nos seus lugares Estique os braços Feche os punhos Faz um joinha Levante os ombros Cabeça erguida Cabeça erguida Cabeça erguida Cabeça erguida Nos seus lugares Estique os braços Feche os punhos Faz um joinha Levante os ombros Cabeça erguida Calda pra fora C 했는데 Calda, pela fora Calda pra fora Os seus lugares Estique os braços Feche os punhos Faz um joinha Levante os ombros Cabeça erguida Cabeça erguida Calda pra fora Pés de pinguim Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Nos seus lugares Estique os braços Feche os punhos Feche os punhos Faz um joinha Levante os ombros Cabeça erguida Calda pra fora Pé de pinguim E língua pra fora Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Grande, lobo, cinza Grande, lobo, assustador Está me perseguindo Grande, lobo, assustador Tenho que fugir Grande, lobo, assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Grande, lobo, cinza Grande, lobo, assustador Está me perseguindo Grande, lobo, assustador Grande, lobo, assustador Está me perseguindo Grande, lobo, assustador Tenho que fugir Grande, lobo, assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Um, dois, três Estão a copiar-me? Estão a copiar-me? Estão a copiar-me? Não Podes enrolar a tua língua? Ah, 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 ah Podes correr no mesmo sítio? Fácil, fácil Hm, podes saltar sobre a lua? Oh, não Não podemos fazer isso Estás a copiar a tua irmã? Estás a copiar a tua irmã? Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim És um imitador És um imitador Haaah Podes nadar como um peixe Sem nadar como um peixe Podes andar como um pinguim É fácil, fácil Ok Podes fazer uma roda de carroça? Oh, não Não podemos fazer isso Au, 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 au Au, 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 au Estão a copiar-me? Estão a copiar-me? Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim Dois imitadores Dois imitadores Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer como uma vaca? Au, 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 au Podes dançar como um macaco? Ah, au, 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 au Hmm, podes levantar isto Não 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 podemos fazer isso Meu nome é Cucu Eu sou a moça das cócegas Vamos fazer cócegas Porque sou a moça das cócegas Porque sou a moça das cócegas Vou fazer cócegas em todos Estão prontos? Vamos lá Tisc, tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Meu nome é Cucu Eu sou a moça das cócegas Vamos fazer cócegas Porque sou a moça das cócegas Vou fazer cócegas em todos Estão prontos? Vamos lá Meu nome é Cucu Eu sou a moça dos cóstegos Vamos fazer cóstegos Porque sou a moça dos cóstegos Vou fazer cóstegos em todos Estão prontos? Vamos lá! Tic, 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 tic Ah, 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 ah